Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! 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 Que nos chama a grandeza celeste Com a luz do divino esplendor Ó Jesus, só a vós desejamos Para sempre no céu contemplar E por vossa visão saciados Glória eterna sem fim nos cantar O Belém não és a última das cidades de Judá Pois de ti virá o guia do meu povo Israel Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de descordas e da arpa Com canto acompanhado ao som da cítara Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Faz-me destes toda a força de um touro E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa dos senhores tão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Do Belém não és a última das cidades de Judá Pois de ti virão o guia do meu povo Israel Levantai vossa cabeça e olhai Pois a vossa redenção se aproxima Averei de retirar-vos do meio das nações Haverei de reunir-vos de todos os países E de volta eu levarei todos vós a vossa terra Haverei de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundices sereis purificados Sim sereis purificados de toda a idolatria Dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração Tirarei de vosso peito este coração de pedra No lugar colocarei novo coração de carne Haverei de derramar meu espírito em vós E farei que caminheis obedecendo a meus preceitos Que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei E havereis de habitar aquela terra prometida Que nos tempos do passado eu doei a vossos pais E serei sempre o meu povo e eu serei o vosso Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levantai vossa cabeça e olhai Pois a vossa redenção se aproxima Amanhã verá vossa salvação É o que diz o Senhor Deus do Universo Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo a inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vendo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim o que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Poco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras a um pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebãos Todo gato e as feras da mata Passarinhos e peixes nos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do princípio, agora e sempre Amém Amanhã virá vossa salvação É o que diz o Senhor Deus do Universo Nascerá uma haste do tronco de Jessé E a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor Sobre ele repousará o Espírito do Senhor Espírito de sabedoria e discernimento Espírito de conselho e fortaleza Espírito de ciência e temor de Deus No temor do Senhor Encontra ele seu prazer Amanhã será varrida da terra a iniquidade Amanhã será varrida da terra a iniquidade E sobre nós há de reinar o Salvador do mundo Amanhã será varrida da terra a iniquidade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amanhã será varrida da terra a iniquidade Completaram-se os dias de Maria dar à luz O seu Filho primogênito Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Amém Anunciando ao seu povo a salvação A sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Completaram-se os dias de Maria dar à luz O seu Filho primogênito Oremos com espírito de fé Irmãos e irmãs caríssimos A Cristo Redentor Que virá ao mundo com grande poder e glória E supliquemos Vinde Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que a vez de vir cheio de poder e majestade Olhar é benigno para a nossa humildade E fazê-nos dignos de vossos dons Vinde Senhor Jesus Vós que viestes proclamar a boa nova à humanidade Dá-nos a anunciar sempre a vossa salvação Vinde Senhor Jesus Vós que viveis eternamente na glória celeste E tudo governais com poder e sabedoria Concedem-nos a guardar com alegria A bem-aventurada esperança Enquanto aguardamos a vossa vinda gloriosa Vinde Senhor Jesus E é nós que desejamos a graça da vossa vinda Confortai-nos com a assistência do vosso poder divino Vinde Senhor Jesus Digamos agora todos juntos a oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda a oração Atenção a favor da a oração que Cristo nos entregou Atenção a favor da a oração que Cristo nos entregou Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Oh Virgem Mãe, Tu que és a 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 Mãe. Oh Virgem Mãe, tu que és a Mãe, tu que és a Mãe.